a canjica já tá no puleirinho e será que ela gostou será que ela vai ficar lá nossa amor ficou uma gravadinha chega muito perto você vai assustar ela nossa vocês são esperto hein gostou eu não tinha visto o resultado final meu pai ele pensa em tudo né ele vai ter ele teve mais ideia qual que era a ideia que ele tava pensando agora em fechar as lateral fechar a frente E deixar um buraco para ela ficar em baixo aí fica escuro entendeu e ai fala é só gente e eu tenho roupa mas e ali eu coloquei o pessoal falou que ela gosta muito de galinha gosta muito de pé de... como é que fala? Goiaba. Tá ali. Ah, tá. Olha lá, olha lá. Parabéns, viu? Adorei o pulheiro de vocês. Parabéns pro meu pai. Pro seu pai. Ele que fez, ó.